Música Contos populares do Brasil Eu sou Beth Gomes, narradora de história daqui do Oscar Iri E a gente vai trazendo aqui muitas histórias desse Brasil afora E entre tantas histórias, histórias de reis Ah, tá sim Havia um rei, que era um rei muito vaidoso, muito orgulhoso Tudo ele dava uma festa Se ele comprava um sapato, ele queria exibir para todo mundo Esse rei não se conformava só em ficar com o sapato não Ele dava uma festa para que todos vissem o seu sapato Se ele comprava uma peça então, para a sua cozinha Ele logo dava uma festa com comida de tudo quanto era gosto Para que todos pudessem ver as suas lendas peças Se ele ganhava um presente que ninguém havia lhe dado antes Logo ele fazia outra festa E até saia fazendo cortejos pelo vilarejo só para mostrar sua grandeza De tudo ele queria muito Ouro, sempre mais Terras, sempre mais Ouro, sempre mais Ouro, sempre mais Mas o povo Ah, o povo Se vinha lhe pedir um prato de comida Ele negava Se vinha alguém doente pedindo por favor uma ajuda Ele dizia que não tinha tempo Pois era um rei muito ocupado E a notícia do rei se espalhava por todos os lugares. Ninguém gostava daquele rei. Ele só vivia para si. Para o povo, ele não dava nada. Certa vez, passou por aquele virarejo, dois homens. Eram alfaiades finíssimos, que faziam roupas das mais belas. O rei, sabendo disso, vaidoso como era, mas que depressa mandou chamar os homens. Quando esses estavam na sua presença, ele ordenou que fizessem uma roupa. Mas ele não queria uma roupinha assim qualquer, não. Que qualquer rei por aí tinha feito, não. Ele queria uma roupa que só ele, o rei, pudesse usar. Os homens já sabiam a fama do rei. Olharam assim um para o outro e ficaram pensando como é que ia fazer uma roupa dessa. Mas que depressa, eles tiveram um plano. Disseram que ia fazer sim a tal roupa, que ia ser uma roupa tão linda, mas tão linda, tão preciosa, que só poderia enxergar o rei que realmente fosse rei. Que tivesse sangue de rei e que tivesse olhos preciosos, majestosos. O rei, o rei já se achava por demais, majestoso. Ele logo então disse, Claro, eu quero essa preciosidade de roupa. Mandem trazer tudo que esses homens precisam. Eu quero essa maravilha. E assim, o rei ordenou. E mais que depressa, o povo começou então a arrumar um lugar para que aqueles dois homens trabalharem. E eles começaram sim a trabalhar. Eles começaram a trabalhar. Mas a trabalhar em um teá invisível. Em fios invisíveis. E começaram a trabalhar para cá e para lá e para cá e para lá e para cá e para lá. E trabalhando e trabalhando, trabalhando. O rei ficou sabendo de tanto trabalho e foi lá para ver. Quando ele chegou, que viu os homens trabalhando sem parar para lá e para cá. O desejo dele era tão grande, mas tão grande de conseguir aquela roupa que só ele, o rei, iria usar. Que nenhum outro, jamais, havia usado na face da terra. O rei olhou para eles e viu. Sim, o rei viu. O rei viu o tear. O rei viu a linha. O rei viu a cor da linha. O rei sentiu, pegou lá e sentiu a espessura do fio. Pôde até sentir o cheiro daquele tecido que já saía ali. Deslumbrante. E o rei ficou tão satisfeito, mas tão satisfeito que voltou para casa e mandou que preparasse mais que depressa a festa. para o grande dia que ele ia anunciar e mostrar para o mundo a sua nova roupa. Começou-se então os preparativos para lá e para cá. Eram comidas, eram bebidas, eram mágicos, eram artistas de todos os lugares. Quando a peça ficou pronta, foram levar lá nos aposentos reais. Com todos os cuidados, colocaram lá em cima da cama. O rei vestiu lá suas ceroulas e todo o vaidoso pediu que começassem a vestir. E os criados, com todo cuidado, pegaram uma roupa e começaram a vestir o rei. E foram vestindo. E o rei foi sentindo. Ele foi sentindo aquela roupa no seu corpo, o tecido, o cheiro e foi se achando o rei mais poderoso. A festa já tinha dado início lá embaixo. Estavam somente esperando a entrada do rei. Quando, enfim, ele ficou pronto, ele resolveu então se apresentar lá do alto das escadarias e anunciaram Salve o rei! O rei então começou a descer. Majestoso! E a cada batente que ele descia, o povo aplaudia. Viva o rei! Viva o rei! Viva o rei! Viva! Que linda roupa do rei! E o rei, orgulhoso, foi descendo, foi descendo, foi descendo, foi descendo, foi descendo, começou a cumprimentar um, cumprimentar outro, a comer daqui, comer daqui lá. E de tantos aplausos, o rei se cansou, queria muito mais. Ele não queria só aqueles aplausos, não. Resolveu então fazer um cortejo. Mostrar sua linda roupa no vilarejo, é claro. Ele sempre era assim? Foi-se então feita o cortejo. O rei foi na frente, montado na carruagem, todos os seus súditos atrás, e anunciando então, partiram para o vilarejo. Saiam da frente, o rei vai passar. E os tambores tocavam, as tornetas tocavam, e o povo ia se afastando, se afastando, o rei foi andando, andando. E o rei, o rei, não conseguia ouvir aplausos nenhum. Começou a ficar desconfiado. Ele começou a perceber que as pessoas cochichavam para cá, cochichavam para lá. Eram umas risadinhas. Para cá, outras risadinhas para lá. Ele não entendeu nada. Continuou. até que lá na frente, no meio daquela multidão, eis que se escuta uma voz. Era uma voz de um menino. Um menino que gritou lá do meio da multidão. O rei está no... dizendo isso, o rei tomou um susto, olhou para si, e percebeu que estava só de ser aulas. Ele estava nu. Ficou morto de vergonha. Pediu mais que depressa que todos voltassem para o palácio. Lá chegando, passou três dias e escondidos, chorando, chorando, chorando. E aquele choro lavou também todo o orgulho do rei. Que dizem que a partir desse dia passou a ser um rei diferente. Mas até hoje, quem anda lá por aquele vilarejo, se fala da roupa nova do rei. Esse país, esse Brasil é cheio de história. E cada história, nós temos aqui vários personagens que já fizeram também outras histórias conosco, que é o Zé Valentão. E o Zé Valentão aqui me contou, antes de vir para cá, de uma história, né, Zé? Uma história que fala de animal. Diz que toda história que fala de animal é história engraçada. E no Brasil, quando se fala de conto popular, tem história de rei, tem história de padre e também tem essa história de animal. Diz que lá, na floresta, os animais faziam uma festa danada com um deles, que era o cagado, que trazia consigo uma gaita. e o cagado danado tocava essa gaita que era uma beleza. E tocava, e tocava, e tocava, e a bicharada todo dançava, era aquela festança, todos os bichos dançavam, eita, viva o cagado, e o cagado tocando a gaita, tocava a gaita, tocava a gaita, tocava a gaita. Eis que um dos bichos, o jacaré, morria de vontade de possuir a gaita. Vivia pedindo que o cagado emprestasse, nem que fosse um pouquinho, mas desde que o jacaré já tinha fama, que era daqueles que pegavam emprestados e, ó, nunca mais devolviam. E o cagado ficava sem querer emprestar para o jacaré. Mas ele insistiu, insistiu, insistiu. E sabe o que é assim, né? Água mole em pedra dura tanto bate, até que fura. o cagado, enfim, decidiu emprestar. Ele estava lá, o cagado e o jacaré, na beirada do rio, o cagado estava lá descansando e tocando a sua gaitinha, o jacaré foi lá, insistiu e ele entregou a gaita. Mas assim que ele entregou a gaita para o jacaré, o danado jacaré entrou o rio adentro e, ó, foi-se embora. Verdade. Foi-se embora para a casa dele. Lá do outro lado do rio. E de lá, ficou olhando para o cagado tocando a gaita e vangando dele. E tocando, e tocando, e tocando. O cagado, o cagado ficou dando nada de raiva. Aí, você me paga, você me paga, ai, seu jacaré, você me paga. Foi para a floresta, ficou pensando um jeito, um jeito para que o jacaré devolvesse a gaita dele. Pensou, 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 até que soube de uma comida bem gostosa. Diz que essa comida o jacaré adorava. Aí ele resolveu, então, fazer uma armadilha, colocou lá perto do rio e ficou esperando que o jacaré vinha se dar o seu mergulhozinho e fosse por ali descansar. Assim fez, ficou escondido. Aí a armadilha estava pronta, o jacaré lá vinha e mergulhando, mergulhando, mergulhando. Foi, saiu, começou, então, a sair do rio e olhar ali pelos cantos procurando alguma coisa para comer e foi sentindo o cheiro, foi sentindo o cheiro daquela comida gostosa e fez, tirou para cá, tirou para lá até que ele foi andando, 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 andando e encontrou a comida que o cargo tinha colocado na armadilha. Mas que depressa, com fome, ele colocou a pata e, ó, foi preso. E o dedo dele ficou preso. Nessa hora que ele ficou agoniado, ai, 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 apareceu o cargo do rai, eu não disse que você me pagava, agora devolva minha gaita. Eu devolvo, devolvo, não, devolvo, devolvo minha gaita. Aí ele apertou, começou a apertar. Ai, 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 devolva minha gaita, devolvo, não, 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 devolvo, não, 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 devolvo minha gaita, ele começou a apertar. Aí ele resolveu, então, pedir a gaita, só que a gaita não estava com ele, a gaita estava com o filho dele, que se chamava Gonçalo, que estava lá na casa dele. Aí começou a gritar, agoniado, com o dedo preso, Gonçalo, meu filho, vai, vem, a gaita do cargo, tererê, tererê, a gaita do cargo, e o cargo apertando. E o Gonçalo, lá do outro lado, era longe, ele não escutava muito bem, porque estava distante. aí de lá, ele começava a dizer assim, o que, meu pai? Ah, é o sapato, não, Gonçalo, meu filho, vai, velho, é a gaita do cargo, e o cargo está apertando. O que, meu pai? Ah, é as calças, não, Gonçalo, meu filho, vai, é a gaita do cargo, tererê, tererê, a gaita é assim, ficou agoniado, cada vez mais ele apertando, e ele começando a pedir as coisas. O que, meu pai? Ah, ah, o chapéu? Ah, o chapéu, não, Gonçalo, meu filho, vai, ele foi apertando, ele agoniado, meu filho, vai, vai, até que, por fim, depois de muito tempo, ele conseguiu ouvir. e foi trazendo dentro do rio a sua gaitinha. Chegando aqui, entregou para o jacaré, e o jacaré, mais que depressa, entregou para o cágado, o cágado, muito satisfeito, soltou lá o dedo do jacaré, que prometeu nunca mais pegar uma coisa assim, sem devolver na data certa. e o jacaré saiu por ali, desconfiado, foi-se embora para a casa dele. Mas o cágado, o cágado, ah, o cágado, o cágado, diz que, até hoje, não sei, por onde eu vim ali pelo sítio, eu vi um cágadozinho passando, uma gaitazinha. Não sei se vocês por aí eram andados, vocês viram, mas ele passou lá no sítio, e talvez, em algum lugar, vocês encontrem por aí um cágado tocando uma gaita, que já sabe que faz parte dessa história da gaita, do cágado e o jacaré. e os nossos contos populares, com histórias de todos os gostos, vai começando a terminar e a gente vai trazendo também histórias de casa. Olha só, nosso Traca-Traga tem histórias na nossa casa que a gente escuta, que a gente guarda para o resto da vida. E a gente vai ouvindo essas histórias e vai transformando elas em seres encantados. diz que há muito tempo aqui, antes do sertão virar mar e do mar virar sertão, aqui no Cariri, existia um reino muito grande, bonito, espalhado por toda a terra. E nesses reinos existia um grande e pomboso castelo onde morava a mais linda e graciosa princesa. e ela se chamava Maara e era a dona da mais bela voz que jamais se ouvira. Todos os dias ela costumava se banhar lá perto do rio e ela banhava e cantava e nessa hora todos os pássaros silenciavam. Os pássaros, os animais, diz que até o vento parava e ela cantava e todos os dias era assim. até que um dia quando ela estava lá se banhando, se preparando eis que se houve um grande estrombo um grande meteoro havia se chocado com a terra dizem os mais antigos que aqui viveram e que histórias essas que a gente escuta em casa e nessa hora tudo, tudo se encantou o castelo onde ela morava virou pedra a ponte pedra os bichos peixes viraram pedras animais viraram pedras e o rio e a princesa a princesa a princesa quando ouviu o estrando deu um grande mergulho nas profundezas do rio e lá ficou para sempre e dizem que de tanto e tanto que ela passou a morar ali dentro da água ela assumiu a forma de uma grande serpente a serpente encantada que polvou os rios e os lagos e até hoje quem for lá na cidade de Nova Olinda bem aqui pertinho em nosso carinho consegue ver a ponte de pedra o castelo que virou pedra e dizem os caboclos e os índios que aqui viveram que se alguém passar por lá em tempos em que o rio corre magicamente e ouvir um canto pode ser atraído pela grande serpente que leva para as profundezas do rio e desaparece para sempre e essa história foi contada aqui pertinho e assim a gente termina os nossos contos populares por esse Brasil que passa por todos os lugares e que terminou aqui com essa nossa última história aqui bem pertinho do nosso cariri a gente agradece ao Centro Cultural Banco do Nordeste histórias colhidas do domínio público da cultura popular e que histórias também que foram nos contadas muito obrigada e que o senhor Obrigado.